Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre dois produtinhos, desodorante e perfume vegano. Pois é, eu recebi alguns comentários lá no meu Instagram perguntando sobre isso, porque eu cheguei a comentar no meu vídeo que eu fiz sobre produtos veganos, então eu resolvi separá-los e trazer a resenha aqui para vocês. Então vamos lá. A marca que eu escolhi para experimentar primeiro o desodorante, que é um desodorante em barra, e o perfume vegano foi a Tropical Vegan Cosmetics. Vou mostrar aqui para vocês o meu vidrinho de perfume. Vocês podem ver, acabou de tanto que eu usei. Fiquei chateadíssima que acabou. Esse perfuminho aqui, ele é feito com materiais totalmente 100% vegetal e ele é de lavanda. Infelizmente, vocês não podem sentir o cheiro, mas ele é delicioso. Sério, ele é um perfume assim, bem verão. Então ele funciona meio como um blot splash. Você tá, ó, tem um pouquinho ainda. Sério, gente, ele é muito gostoso, ele deixa bem fresco, aquela sensação de frescor. Ele é muito gostoso, deixa a sensação de frescor. Ele não fica com um cheiro forte o dia todo, mas ele fica com aquele cheirinho gostoso. Então compensa muito. Existem outras fragrâncias dessa mesma marca aqui e eu vou testar, né? Agora que acabou o primeiro, já vou encomendar mais um. E agora vamos falar um pouquinho do desodorante. A minha vida inteira eu usei aqueles desodorante Rolon, que eu sempre achei, tipo, mais prático e também aqueles aerodotes. E foi a primeira vez que eu resolvi usar o desodorante em bar. Ele vem assim, ó, nessa caixinha de madeira. Eles são, eles são bem assim, como que eu vou dizer, cuidadosos, né? Tanto a embalagem deles é toda bem cuidadosa, tudo feito com bastante carinho. Eu gostei bastante. Ai, gente, e esse desodorante, ele é assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. É um desodorante em barra, aí você pega ele, passa nas axilas. Ai, gente, o cheiro desse desodorante, eu comprei ele com a fragrância de citronela e eu simplesmente amei. Eu não tô utilizando ele todos os dias. Vou ser bem sincera com vocês, que eu tô um pouquinho de dó de acabar ele. Porque ele é muito, muito bom. Apesar de ter sido barato, né? O desodorante, ele custou 12 reais, tá? E ele dura bastante. E uma das coisas principais que eu percebi desse desodorante em barra é a durabilidade do cheiro. Então, assim, eu tô utilizando eles pra dias que tá muito calor, que nem hoje, que tá um calor insuportável. Tô aqui com a minha garrafinha de água gravando videozinhos pra vocês e tomando água. Então, ele mantém o cheiro e a essência dele é bem forte. Então, você pode passar e você tem certeza que no final do dia, você vai chegar no final do dia cheiroso ou cheirosa. Outra coisa também que eu tô utilizando muito ele é pra fazer atividade física. Ele é ótimo pra fazer atividade física. Porque, como a gente sabe, tem muitos desodorantes aí que prometem que você vai passar e vai tanto ficar 24 horas o quanto vai ser mais forte. Porém, confesso pra vocês que até hoje o único que eu usei e que realmente eu passei o desodorante, consegui fazer uma caminhada aí de vários quilômetros, voltar suando, chegar em casa e... Hum, dá tudo cheirosa. Foi esse desodorante em barra. Então, super bacana, super aprovado. E o perfuminho, eu pedi um pequenininho. Como eu não sabia se eu ia gostar ou não, eu pedi o pequenininho. Custou 5 reais. Ele tem, acho que 5ml. Então, 5ml não, né, gente? Tem mais. Confesso pra vocês que eu me arrependi. Eu deveria ter pedido o maiorzão. E ele é muito, muito gostoso. E assim que eu puder, eu vou trazer várias fragrâncias aqui pra vocês. Tem mais um produto dessa linha que eu comprei, que foi o sabonete íntimo em barra. Que eu vou gravar o vídeo e vou postar aqui pra vocês também. Se eu já tiver gravado, eu deixo aqui nos cards ou até mesmo na descrição do vídeo. É um produto também ótimo, porém, é um produto que eu resolvi fazer um vídeo só dele. Que tem aí umas coisinhas a mais pra acrescentar. E eu tenho certeza que a mulherada vai amar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dos produtinhos veganos novos que eu tô testando. Beijinho da Mika. Até o próximo vídeo. E, gente, vão se hidratar. Por favor. Porque calor chegou com tudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí